Música Toda vez que chove, é assim que fica a Rua 1, na Vila Bom Sucesso, aqui em Senador Canedo. A rua fica tomada pela água, forma-se uma verdadeira piscina. Um problema que vem preocupando os moradores que cobram a construção de galerias pluviais aqui na região. O problema todo acontece porque toda a água da chuva vem aqui por essa rua, aquela avenida também que passa ali, André, e vem toda parar exatamente aqui nessa região, na Rua 1, onde a água acaba entrando nas casas e provocando muitos prejuízos. É um problema antigo, os moradores aqui já construíram até essa calçada, subiram a calçada aqui, mas o problema é que toda vez que chove, mesmo com a barreira aqui, a água entra. A água entra, isso realmente. A gente aumentou a calçada, tudo, mas não resolve nada. Quando vem, vem com muita força, entra dentro da sala, entra dentro dos lotes todos. E a situação está da mesma forma, a gente já foi atrás do prefeito, mas não pode fazer nada. Não é um problema novo, né? Não, esse aqui é antigo, a gente mora aqui há 30 anos e permanece da mesma forma. E a cada dia é pior, porque asfaltam tudo, não faz galeria de água, e é onde ela vem parar aqui. E aí já tem moradores tendo prejuízo? Vários moradores. Minha casa mesmo já foi, já está toda rachada por causa disso, tive que sair de lá por isso. Fui atrás do prefeito, nada, as casas vizinhas aqui também, já entrou água. A casa dela aqui, a de lá, todas entraram. Só para você ter uma ideia, nós estamos a uma quadra da Câmara Municipal? Uma quadra, não é muito longe, né? É perto. Pois é, os vereadores de Senador Canedo trabalham a uma quadra, aqui de onde nós estamos, e ninguém consegue ver o problema de vocês aqui, a não ser vocês, né? Não, ninguém vê não, só nós mesmo. Conta para a gente, quando está chovendo, já começa o desespero? Ah, começa tudo, né? Aí entra água nos vizinhos, na casa dela já entrou, aqui entrou, acabou com os móveis, acabou com comida, acabou com tudo. Aí ela teve o recurso, meu irmão ofereceu para ela ficar aqui até construir, mas como é que constrói? Então aqui, na verdade, é uma casa improvisada? Improvisada, e como a dela está caindo, se ela ficasse lá e ia cair em cima dela, o que o prefeito ia fazer? Ia falar só lamento, né? Agora, desde 2016, vocês têm registros de cobrança das autoridades aqui? Temos, temos sim, nós mandou o pedido para ele, não, assim que a gente ganhar, a gente vai fazer para você. Fez? Está aqui do mesmo jeito, toda vida. E aqui a gente pode olhar, André, de fora a fora, a gente não vê galerias pluviais, não tem boca de lobo, não tem nada disso. O setor inteiro não tem galerias pluviais. Asfaltaram o setor, só que não fizeram galerias. Resultado é, quando chove, a água tem que ir para algum local. Infelizmente... Infelizmente, dentro de casa, né, que ela guarda, né? O local dela é ficar dentro de casa e acabar com as coisas dela. Agora, condição de quê? Como é que ela vai viver e construir? Isso é obrigação dele, porque se ele tivesse feito uma boca de lobo aqui, não estava do jeito que está agora. Já a casa dela estava em pé, a situação não estava igual está, né? Para você ter uma ideia da gravidade do problema aqui, nós vamos entrar aqui na casa onde a Glaucelia morava, porque agora você improvisou aqui do lado. Morando aqui na sala de comércio, aqui do lado, que meu irmão me cedeu, para colocar as minhas coisas, porque aqui não tem condições de ficar. Isso porque choveu, a água desce aqui por essas ruas, forma um piscinão aqui, fica tudo alagado e vai entrando aqui nas casas. Nós vamos entrar lá na casa onde ela morava, para a gente ver os prejuízos causados aqui pela chuva. Aqui vira uma enxurrada. Virou uma enxurrada aqui, carregou a metade da terra que a gente colocou aqui. Até a pedaço de asfalto. Esse pedaço de asfalto que vem lá de cima. E aqui, todo pedaço de asfalto vem lá de cima, aqui vira um rego, aqui vocês estão vendo aqui, vira um rego, parece um riacho, o asfalto vem lá de cima. Olha aí, a força da água, a água vem com tanta força que isso aqui é pedaço de asfalto também, que vem lá da avenida e vem parar aqui, né? Parar aqui, aqui é o descarrego de tudo, né? E aqui está a casa onde você morava, né? Onde eu morava e onde a chuva entrou e alagou tudo. Isso porque a gente vê brita, pedaço de asfalto, tudo que vem lá da avenida, das ruas, vem passar para cá. Passa para aqui para dentro. A altura que a água ficou, ficou na altura daquele latão lá, ó. Aqui tudo ficou inundado? Ficou alagado, inundado tudo. Tem um vídeo que os moradores fizeram do momento da chuva, essa carretinha que a gente vê aqui, ela ficou tomada, ficou toda inundada essa área, né? Cobriu boa parte da carretinha, isso aqui então virou uma outra piscina. Isso aqui virou um lago, uma piscina mesmo, muito... E eu não sei com que milagre não quebrou o muro do vizinho ali, porque se quebrasse era outro prejuízo. Aqui na casa, conta para a gente, até o piso está cedendo ou você acha que é por causa da água? Isso, a água entrou aqui por dentro, ela só não passou para esse lado aqui porque é mais alto. Então na verdade a água que entrou lá no quintal, aí veio parar aqui na porta? Isso, entrou. Passa para a gente aqui. Entrou por essa porta aqui, cuidado. Aqui ó, o chão, pela quantidade de água, acho que o chão cedeu, né? E aí rachou todo o piso. E no que rachou o piso? Essas rachaduras aqui. Isso, rachou aqui e com isso abriu as paredes. Aqui ó, a casa, né? Está cedendo, olha aqui ó, dá para colocar uma mão. Isso, dá para colocar uma mão aqui. E aí eu tive que sair, tirar minhas filhas daqui, como que eu vou deixar... Isso aqui tudo foi inundado, tomado pela água? Foi tudo inundado. Tem até o vídeo mostrando tudinho, que eu filmei aqui tudinho. A água entrou nisso aqui tudo. E aí com isso, durante a noite ela foi abrindo. Nessa outra parede aqui, André, de fora a fora a gente vê, né? A parede ela está cedendo, é até perigoso, né? Da gente ficar aqui ó, porque olha aí ó, a parede está cedendo, tem rachadura para todo lado. Uma viga, uma coluna, isso aqui rachou de fora a fora, na coluna. Aqui ficava uma viga de concreto. Para ver a gravidade que foi, o terreno cedeu. Aqui nesse outro quarto, isso que a gente vê aqui no chão, são marcas da terra que veio com a enxurrada. Isso, foi essa aqui, foi onde a água entrou e ficou toda empossada aqui, não teve nem como eu limpar. Olha aqui próximo ao banheiro, André, olha aí ó, cheio de rachaduras, a casa está pendendo aqui para um lado, olha aí ó, cheio de rachaduras de fora a fora. Isso aqui tudo ficou tomado por terra. Ficou tomado por terra, lama, tudo que veio lá de fora. A fossa também ali transbordou, porque a água não tinha para onde sair, foi enfiando dentro da fossa e o terreno cedeu. Olha aqui, André, como é que está essa parede e não tinha isso aqui. Não tinha, isso aqui não tinha. A casa pode ser que seja mais velhinha, todinha, mas ela não tinha uma rachadura sequer. Não teve como eu tirar o meu guarda-roupa daqui, porque eu fiquei com medo. Se batesse alguma coisa, que essa casa cede em cima da... Lá no canto também tem rachadura. Tinha rachada. Aqui próximo à janela. Você teve que deixar a casa... Eu deixei tudo. Deixei a casa e levei só o que eu pude levar. Como a Auxilia teve que deixar a casa dela, que está caindo, ela está vivendo provisoriamente aqui nesse salão comercial, só que na mesma semana que você veio para cá, aqui também entrou água. No mesmo dia que eu acabei de colocar as coisas aqui, entrou água aqui tudinho e ela agou. E olha que aqui na frente tem uma calçada mais alta, né? Meu irmão já fez ela mais alta justamente para poder barrar um pouco a água. E aqui dentro, a Auxilia estava contando para a gente onde é que ficou a água aqui. A água vem mais ou menos nessa marca aqui, que dá para ver que está toda suja a parede ainda, porque vem toda sujeira. Então, na verdade, os poucos móveis que você conseguiu salvar lá da casa, aqui também já teve problema. Olha aqui, já mofou tudo a parte de trás. Isso aqui é a parte de trás do guarda-roupa. A parte de trás do guarda-roupa está toda mofada. E toda vez que chove, as outras casas que ficam aqui nessa área da Rua 1 também são tomadas pela água. A calçada é alta, mas não consegue segurar aqui a força da água. A Maísa, que mora em uma casa bem aqui, a gente vai conversar com ela. Ela também sofre. Ela está aqui mais no final, aqui dessa rua. Maísa, você também já tem prejuízo aí por causa da chuva, da água da chuva aqui? Tenho. A água entra também e larga lá dentro de casa. E como eu moro aqui, por causa da chuva forte, até o telhado cair da área. Você mostra para a gente? Mostro. E toda vez que chove, isso aqui tudo fica tomado pela água? Fica. Cheio de água aqui e como a chuva foi muito forte por esses dias, até o telhado caiu. Porque aqui, você está vendo que é bem simples, né? Bem antigo, que eu moro de favor, também não é meu. Entendeu? Então, aqui eu estou numa situação precária. E aqui a água entra na casa? Também entra. Está com rachadura, porque essa casa é feita de adobo, nem é de cimento, sabe? Então tem muito risco de cair em cima de mim e meus filhos. Então, a solução seria a construção de galerias aqui para escoar a água da chuva? Para escoar a água da chuva, porque eu não tenho para onde ir. Só tenho aqui para eu morar. Então, tem que fazer alguma coisa pela gente aqui. Toda vez que chove, até para entrar aqui na sua casa é complicado? É complicado. Choveu, vocês já ficam preocupados? Já ficam preocupados. Eu tive que subir em cima do sofá, porque não tinha como eu andar com os nenéns. Esse lote que fica aqui na rua 1, o proprietário até desistiu de construir aqui, porque toda vez que chove, essa área toda fica inundada, fica tomada pela água que desce da parte alta aqui da região, aqui do setor. Aquele muro que foi construído ali aumentou ainda mais o volume de água alagada, mas de todo jeito a água passava pelos quintais aqui. Pelos quintais todos, ia atravessando o que podia aqui. Aí agora com a construção desse muro aqui fica um reservatório de água. Aí com a água que vem da rua e já encosta, com isso aqui é onde atrapalha mais ainda aqui a situação. Na sua opinião, a solução está na construção de galerias? Construção de galerias, porque não tem no setor. Não tem pra onde água ir? Não tem pra onde água ir. Quando vem, vai para as casas. Então a situação é complicada, você vai rever as imagens aí de como é que fica a rua 1 quando está chovendo, isso porque toda a água da parte alta vem parar nessa rua. Alaga casa, quintais, provoca prejuízos, várias casas aqui estão com rachaduras, telhado caindo e precisa de uma atenção especial da prefeitura, aquele senador Canedo. Porque se não, com a chegada do período de chuvas mais intensas, a situação vai piorar ainda mais. Os moradores aqui cobram uma solução por parte do poder público. Música 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 Música